Olá, eu estou aqui hoje para mostrar as minhas comprinhas que eu fiz no fim de semana. Eu comprei algumas coisas da Maybelline e umas coisas da Nivea. Então vamos lá. A minha primeira intenção quando eu cheguei na loja, eu fui na farmácia PagMenos. Eu nem sabia que lá vendia creme, eu não sabia que vendia maquiagem. Eu fui para comprar um creme para a área dos olhos, porque estou com 25, a idade vai chegando, depois de 25 tem essa ladeira baixa, a tendência não é melhorar a condição da pele, coisa e tal. Então eu quis comprar um creme específico para a área dos olhos, porque eu já hidrato o rosto e tal. Mas mesmo assim, umas ruguinhas ficam sujindo, umas minhas expressões que não é muito legal. Então eu resolvi comprar este daqui da Nivea, que é o Nivea Aqua Sensation anti-olheiras. Ele vem nessa caixinha aqui. E ele vem pouquinho, vem 15 gramas, promete reduzir olheiras, inchaça, rigorando o contorno dos olhos. Vamos ver, né? Acabei de comprar, depois que eu testava, eu falo para vocês se realmente é bom. Preço, eu comprei mais pelo preço também, porque eu estava afim de comprar daquela marca Olay, Olay, eu não sei como que fala. Só que os cremes da Olay estavam muito caros para mim, estavam 54, 58, 60, 70, e esse daqui foi 24, cara. Aí, pô, vou com esse. O que eu comprei também da Nivea foi um Balm, um Lip Care. Ele tem fator 30. Eu comprei ele, ele é incolor. Eu comprei ele, mas também, além da proteção solar, eu comprei também porque quando eu passo batom, ou passo gloss, alguma coisa assim, eu gosto de hidratar os lábios antes. Então, está apaixonante os balmes. Aí, eu tenho um balme da MAC, que ele é rosa. E tem um, tipo, um balme também, que é da Avon, aqueles bastõezinhos. Só que os dois são coloridos. E, às vezes, eles se influenciam na cor do batom na hora que eu estou passando. Por exemplo, se o batom é meio nude, alguma coisa assim. Aí, se eu passo rosa, um lip balm rosa por baixo, aí quando eu passo batom, a cor fica diferente, entendeu? Aí, para evitar isso, eu comprei esse lip balm que é incolor, para evitar esse tipo de coisa. Ele foi, agora eu não lembro quanto que ele foi exatamente, tipo, 11, 10 pontos, sei lá. Depois eu falo direitinho lá no site quanto que foi. E, agora, eu comprei duas coisas da Maybelline. Eu nunca comprei nada da marca. Estava até curiosa. Até no Twitter, uma menina falou que queria muito experimentar e saber como que era a base. Eu também estou, mas não foi isso que eu comprei, não. Porque eu ainda tenho bastante base da Boticário e acho meio pálico comprando uma coisa que eu realmente não vou lá para nada. Assim, tão cedo, entendeu? E estava caro. Aí, eu não quis comprar mesmo. Estava uns 50 pontos a base da Maybelline. Eu achei muito caro. Então, o que eu comprei? Eu comprei um delineador de olhos à prova d'água, porque eu só estava com o lápis de olho preto da Paiô, que ele não é à prova d'água. Eu não estou gostando muito dele, porque, tipo, logo depois ele já dá uma escorrida, dá uma manchada debaixo do zileiro. Não está muito legal. E comprei esse daqui. Porém, então, eu fiquei meio irritado, porque eu meio que comprei na pressa, não olhei direito. Quando eu comprei, ele era um delineador azul. Aí, eu fui lá na loja para trocar e procurando o preto, só tinha o azul, o marrom e um cinza, um grafite lá. Aí, poxa, não era nenhuma das coisas que eu queria. Então, o mais próximo, sim, que até dá para usar no dia a dia, foi esse marrom que eu comprei, que é o Koffee. Não testei ainda. Passei que ele é retrátil e a prova d'água. Ainda não testei nada. Só passei na mão mesmo. E até que ele é bem escuro e tal. Mas, vamos ver. Depois eu conto para vocês como é que é. E uma coisa que eu comprei, vamos dizer assim, não é tão... Quer dizer, para mim é necessário, porque às vezes eu estou me maquiando na casa do meu namorado e, poxa, eu estou com a paleta de 120 cores e estou com uma paletinha de 4 da Avon, mas que as cores não são lá, tipo, incrivelmente fáceis de usar direto, porque tem verde, roxo, entendeu? Não são muito fáceis de usar. Então, eu queria comprar uma paletinha mais básica, pequena, para poder levar, assim, só para fazer aquela makezinha mais básica. Então, eu comprei essa daqui, da Maybelline, que é a Stylish Smokes, a número 4, que é a Charcoal Smokes, que, tipo, são... É para fazer espumada, né? Fazer o smokey eyes e coisa e tal. E tem cores mais básicas. Tem um preto, um prato e duas cores que são... Que fica uma coisa entre o cinza e o marrom, assim, eu não sei dizer direito. E eu comprei essa daqui para, realmente, para viagem. Que é em casa mesmo, quando eu faço maquiagem em casa, eu uso a paleta de 120 cores, mas ela é nada prática para levar, assim, poxa, imagina, saculei de anões com aquela paleta desse tamanho. Porque ela não é pequena, não. Então, eu resolvi essa daqui, que é mais fácil de usar, mais fácil de levar, mais prática. Ainda nem abri, não sei se é pigmentada, não sei de nada. Vou abrir depois, depois eu falo. E é isso. Essas foram as minhas comprinhas. Pequena. Quer dizer, foi um valor mais ou menos de uns 80 e poucos reais, tudo. Mas eu consegui comprar quase tudo que eu queria, tirando o delineador, que não era bem exatamente a cor que eu queria. Mas, vamos testar, né? É isso. Espero que vocês tenham gostado das comprinhas. Até a próxima.